Na primeira página, o próximo passo é construir um sistema mais barato. Quem o diz é Hamed Hussan, Ministro das Famílias, Crianças e Desenvolvimento Social, em entrevista ao CMC. Destaques e resultados das prioridades do mandato da Câmara Municipal de Brampton. Mais alunos regressam às aulas em Ontário. E em Portugal, queda de faturação ameaça salários. Inquérito da Associação do Setor de Restauração revela dificuldades resultantes da pandemia. No desporto, o Benfica volta às vitórias no regresso de Jorge Jesus. Braga empata dragão e antevisão do Gil Vicente Sporting de hoje. Na página 2, Canadá ultrapassa os 800 mil casos do novo coronavírus. Quebec tornou-se também na primeira província a ultrapassar as 10 mil mortes por Covid-19. Na página 7, saiba os destaques e os resultados das prioridades do mandato da Câmara Municipal de Brampton, alcançados em 2020. Os desenvolvimentos na cidade e o apoio aos residentes não pararam durante a pandemia. Nas páginas 12 e 13, mais alunos regressam às aulas em Ontário. Região investiu em equipamento para proteger alunos e funcionários. Stephen Letcher falou sobre os detalhes da reabertura das escolas em conferência com os mídia étnicos, na qual o Correio da Manhã também marcou presença. Nas páginas 14 e 15, o próximo passo para o nosso país é construir um sistema de cuidados de crianças mais barato. Quem o diz é Hamed Hussan, em entrevista ao CMC. Ministro das Famílias, Crianças e Desenvolvimento Social, falou sobre a melhoria da qualidade de vida, educação e benefícios numa conversa no contexto do Dia da Família no Canadá. Na página 22, em Portugal, queda de faturação ameaça salários. Inquérito de Janeiro revela despedimentos contínuos e empresas no limite da sobrevivência. Um alerta da Associação do Setor da Hotelaria e Restauração do país. Nas páginas 26 e 27, Águia arranca forte e volta às vitórias frente ao Famalicão. A partida marcou o regresso de Jorge Jesus ao banco, depois de ausência devido à infecção por Covid-19. Nas páginas 28 e 29, Futebol Clube do Porto cede empate a duas bolas em Braga, com golo de Gaetano aos 94 minutos. Nas páginas 30 e 31, antevisão da partida entre Gil Vicente e Sporting, que terá lugar hoje em Barcelos. Correio da Manhã Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de si.